E aí galera, tudo bem? Estamos aqui de novo no DCS World F16C Viper. Resolvi postar outro vídeo sobre o HSI, sobre o HSI e aquela questão da iluminação dele. Em vez de eu fazer um vídeo longo, eu vou fazer um vídeo de um minuto. Aqui ó, são 18 horas e 9 minutos. O vídeo anterior, como vocês viram, quando eu carrego depois das 18h10, o painel fica apagado. Por isso eu vou mostrar lá com o tempo decorrendo. Espera aí, só carregar aqui. Como você viu aí, não tem corte. Beleza, a ideia é mostrar isso aqui ó. Se a missão começar antes das 18h09, o painel está normal. Depois das 18h10, o painel fica inlegível. Agora eu vou mostrar para vocês aqui, como eu havia comentado no vídeo anterior, que se a missão correr normalmente, ele fica normal. Quer ver? Vamos esperar ele dar aqui 18h10. Se você tiver dificuldade para entender o que eu estou dizendo, acompanhe o vídeo anterior aí. Eu mostrei lá, na prática, como se eu carregar a missão às 18h10, esse painel fica inlegível. Mas se eu decorrer no tempo normal, não acontece nada. Vamos ver aqui. Ele vai carregar para 18h10. Esse horário aqui deve ser o horário local, viu pessoal? Aqui ó, 18h. 18h10. Vai carregar 18h10. Olha lá. Aí, o que eu falei? Agora vamos sair daqui? Coisa rápida. Espera aí, espera aí. Agora vamos mudar lá. Para 18h10. Devia ter feito isso no vídeo anterior, né? Desculpa aí pessoal. Só que a gente tem que postar vídeo, né? Desculpa aí. Vamos carregar de novo. Sem corte. 18h10. Sem corte. Aqui ó, 18h10. Olha lá. O que eu falei? É foda, né parceiro? A coisa aqui está feia. A coisa está feia. HECI apagado. Esse painel aqui, ele não tem controle de luz. É igual esse painel aqui ó. É como se fosse um neon. Na ausência de luz, ele fica todo ligadão, né? Eu esqueci qual é a tecnologia que ele é feito para não precisar ser iluminado. Mas isso é para outro vídeo. Espero que esse vídeo tenha sido útil. Ele é o complemento do vídeo anterior. Dá uma olhada no vídeo anterior lá pessoal. Obrigado. Fui.